Vamos lá, pessoal, até que enfim eu liberei a missão de tá aqui, ó, colete baldes de mel de bordo no bosque choroso, tá? Eu não tinha liberado essa missão até então, então por isso eu não tinha trazido esse vídeo pro canal. Lembrando que essa missão pode aparecer pra mim e não aparecer pra vocês, tá bom? Então eu vou tá mostrando a localização desses baldes de mel aqui pra vocês. Então, pessoal, vamos lá, ó, mostrando pra vocês as localizações, ó, já encontrei um. Ele tá localizado aqui, ó, nessa área aqui, tá? Entre essas duas árvores, nessa árvore aqui pra ser mais certo, né? Então bem nesse ponto que eu tô mostrando pra vocês aqui no bosque, o primeiro é só você chegar e interagir, tá? Vamos pro próximo. Ó, o próximo tá localizado nesse ponto aqui que eu tô mostrando pra vocês, tá? Bem aqui, ó, dei um bom zoom aqui pra vocês darem uma olhada. Então o primeiro tá aqui, o segundo tá aqui, ó, nessa árvore. E vamos pro próximo, vamos ver se dá tempo antes da tempestade chegar. Então, ó, mostrando na última localização, infelizmente não deu pra mostrar antes da tempestade. Então eu vou tá mostrando agora pra vocês, tá? Porque fica melhor do que dentro da tempestade, fica muito ruim, tá? Então a última localização tá nesse ponto... Ô, aqui eu não consigo marcar. Nesse ponto aqui, tá? Não, vocês podem ver aqui, ó, só chegar e pegar. Então, uma localização aqui, a outra aqui e a outra aqui. Beleza? Então tá as três localizações aí do pote. Tchau. 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 Tchau.